Má bobo, cariguete, mijorbo, pica, naripô, panca, tchis, 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 se parau, tchis, 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 martau. Claro, não vejo nenhuma rusga na 24 de julho ou na avenida de Roma a procura de droga. E seguramente se encontrará mais droga na 24 de julho ou na avenida de Roma porque se encontra nas fontes. E, no entanto, a polícia não faz isso. Portanto, aqui é uma discriminação, é uma intimidação, é, de facto, provocar as pessoas, provocar as pessoas. Por causa da corda pé. Por causa da corda pé. A polícia é racista, de facto. Não há que esconder isso. Eu acho que o rap incomoda lá, mas mesmo assim o rap ainda, por enquanto, vai servindo como resposta, como atitude da gente da segunda geração em relação à discriminação. O rap teria que mudar muito mais se, de facto, as empresas discográficas tivessem interesse em o desenvolver. O rap está aqui em Portugal a crescer. Não há que esconder mesmo por toda a zona, porque não tenho fronteiras. Eu entro onde entro e entro pelas primeiras portas. Nunca entro de costas para fugir do outro gang. A cena é assim, não sei se tu me percebes. Eu ando sozinho, sozinho, sozinho. Eu ando, eu sou assim e agora... E não parem mais nenhuma vez, porque eu estou pronto para dar. É simplesmente o meu feeling que eu tenho que mostrar. Pois acredita, é hora de afirmar. O meu gang está pronto outra vez para saltar, talvez para o top. Talvez tu me acreditas. Não sei se levas altamente tudo aquilo de que abdicas. É só assim? Perante os meus tibibi. Acredita, organização não é family. E tudo isso eu só podes é crer. Acredita, nenhum raga mau, afinal vai-me compreender. Talvez possa ser dor de cotovelo. Até lhe arranco até ao último pelo. Sou sinceramente um puro velho, aguarda. Acredita, mas não ando numa onda de ressaca. Isso para mim não tem nada a ver com o nadar. Abriu-te-o-me a cagar. Ora, não sei se percebes que me compre a mim não me diz nada. Isso para mim é tudo uma banhada. Realidade, realmente, eles não pensam. Porque eles pensam que são mais dedos que alguém aqui na minha zona. Pois acredita, já desbondei boé. Já fui um grande OG perante a sociedade. E é pura realidade. Acredita. Tem frontalidade. Tens que acreditar na realidade. É só eu sou. Aquilo que eu digo é o meu dom. Sou simplesmente aqui para mostrar como é bom. Assim a afirmar. Assim para rapar. Dom como eu, sabe improvisar. Não é ninguém como eu. Não é ninguém como tu. Bantu, bantu, bantu. Faz atenção. Vou estar na hora de tu veres. Aquilo que nunca quiseste. Não diria nem compreenderes. Que está-se bem perante ao nosso futebol. É assim fodido, mas não sei qual é o teu ciclo. Não sei se estás a ver qual é a mentalidade. Dá uma breta a cantar de verdade. Agressivo, o meu estilo. Quando ataco não aviso. Simplesmente não preciso de ninguém. Está-se bem. Mentira, está-se mal em Portugal. Já fui de tu ir e briga. E sem parar agora sigo. Nasci no meio da confusão. De pouca gente do safó. A roubar e a matar. Pouca gente se orientou. Sem falar da Babilônia. Que a mata eliminou. Agora vou dizer como tudo começou. No gueto nasci da bata que eu me perdi. Neste momento estou aqui porque no resto me meti. Hoje estou-me a cagar. Essa malta não sabe nadar. Eu nasci num turugeto onde atendi só a roubar. Lá do fio para ver e piscola para matar. A situação é pior e acha que não vai mudar. Muita droga, muita limpa, sei como eu hei de agir. E daqui a uns 10 a ver de que maneira vou viver. Tipo como a pisau. Ou na mesma situação. Nesta vida nada mudou sem dinheiro na mão. A situação está pior. Sempre, sempre na pior. Qual a solução é melhor? Qual a solução é melhor? A situação está pior. Está sempre, sempre pior. Acredita tão sem ser as dread ou fazes melhor. Simplesmente gostas é de falar. Mas não vens aqui e nunca na rua querer parar. Tens medo, acredita. Não há bruxedo. Tudo que eu te digo a ti vem do porugueiro. Mas não é qualquer um que vai sentir o próprio feeling. Quem está comigo e está no sininho. Então daí sou o próprio Bebopim. Muita gente pensa que eu não faço parte dessa bebê. Fui sim, simplesmente um formador. Chamaram-me em alturas o professor. Não sou não, sou um puro dread. E tento sempre me afirmar para alguém que me percebe. Vocês pensam que isto aqui é puro fácil, não é não. Para mim não passas nada de um empurro ignóbil. Então daí vês de Chernobyl. Pensas que isto aqui para muitas bombas. E não sei se estás a ver. É simplesmente desofex. O puro dread do meu bairro só gosta de Dilex. Não se vai ajudar e apoiar coisas que vão ser contra a própria indústria. A denúncia do sistema passa também por denunciar a própria indústria de discos. Claro, eles não vão fazer isso diretamente. Ou não estão a fazer isso porque os problemas deles não são esses. Se gravam ou se não gravam é denunciar o que se passa no seu bairro e no seu cotidiano. Mas indiretamente, evidentemente, que as empresas sabem o que estão a fazer. E por isso é natural que quando um break-up ainda tem letras longuíssimas, o que passa cá para fora é não saber nadar. O problema das editoras é mais ou menos o problema de existência do mercado. Onde há um produto para vender e há pessoas que querem comprar esse produto. As editoras interessam-se unicamente em pôr no app um produto muito alto, mediaticamente bem apresentado, para poder ser comercializado e vendido da maneira mais lucrativa possível. Ou seja, isso acontece com o rap e acontece com todos os produtos que possam vir depois com um fenómeno de moda, como o rap tem tentado acertar. Oportunidades para raps de rua há muito poucas. Porque, bem, como dissemos há bocado, o rap de rua é mesmo aquele rap, mesmo o rap mais forte. Não tem nada a ver com o outro rap que se faz, tipo, esses grupos, por assim dizer, famosos. Não tem nada a ver mesmo. É reto mesmo mais real. Porque, pronto, nós somos membros de rua. E, pronto, estarmos na rua implica nós retratarmos o que acontece na rua. Estás a ver? Então, pronto, não dá uma hipótese. É isso, porque, por exemplo, as editoras agora estão todas numa onda. Todas querem. Quando se vai gravar um álbum, querem todas, por exemplo, ninguém pode cantar em inglês, nem cabrediano. Pronto, o rap também é cabrediano. É rap muito bom, ninguém pode cantar em inglês, nem cabrediano. E tem que ser só português e não se pode falar sobre o racismo. Eu acho que não está mal para isso. Não vale gravar. Também não é só isso. Há cada vez mais editoras independentes ou cada vez mais subdivisões de grandes editoras que estão a apostar em grupos que não têm um discurso suave. Estou a me lembrar, por exemplo, de Mind Gap, está a ver? Não é propriamente um discurso fácil e um discurso suave. Agora, basicamente, as editoras, como todas as editoras norte-americanas, francesas e italianas, chinesas, que estão ali a dar rap, é um produto que tem que ser lucrativo. E para ser lucrativo tem que obter determinadas regras e há coisas que têm que ser limadas.